Fala, rapaziada, beleza? Tudo certo? Com vocês, quem fala com vocês, eu sou o Homem Galarassi, estamos de volta aqui para mais um videão do Ritman 2. Um dos últimos vídeos aqui do Ritman 2, tá, galera? Eu vou fazer todas as histórias da missão aqui, mas vou fazer até a gente, até completar, para eu poder liberar lá no... mais equipamentos e mais armas do Ritman 3, beleza? Então, depois que acabar Ritman 3, eu termino Ritman 2 aí, já Elvis, beleza? Só Ritman 3. Mas vai ter alguns ainda Ritman 2, galera, enquanto estiver rolando o Ritman 3, por quê? Bem no lançamento do Ritman 3, infelizmente, eu vou ter que viajar a trabalho. Então, vai acontecer de eu ter que colocar vídeos no canal, enfim, então, para ocupar espaço, eu ainda vou utilizar a Ritman 2 ainda, beleza, galera? Então, dito isso, vamos à próxima história da missão que a gente tem para fazer. Deixa eu ver, essas aqui já foram todas, tem essa daqui, confuso, beleza? Essa aqui, eu já fiz? Não. Tá. Então, essa daqui, confuso, eu não sei qual é o desafio que a gente vai fazer, beleza? Mas eu vou dar sim aqui. Deixa eu mostrar para vocês, garante, eu estou saindo disfarçado aqui de... na área de demolição. Estou levando a Krugemeyer, deixa eu ver os desafios que a gente tem. Eu acho que dá para matar ele. Aqui, ó. Não. Acho que relógio explosivo é o que eu vou fazer, tem um outro salário da missão do relógio explosivo. Ah, caraca, agora eu tô confuso. Talvez ele se explodir, não sei. Bom, deixa eu aproveitar, eu vou levar um bagulho explosivo, né? Porque eu não sou trouxa. Você leva de feno. Vamos levar uma bomba. Eu vou levar um veneno. Bom, eu não sei, galera. Eu vou levar uma bomba. Se der ruim, vocês não vão ter visto esse vídeo mesmo. Bora lá. Então, partiu. E lembrando, galera, se você estiver assistindo esse vídeo e ainda não estiver inscrito no canal, se inscreve aí, beleza? Deixa o like se você curte o vídeo, beleza? E indica aí para a galera que você saiba que goste desse tipo de conteúdo, beleza? Bom, beleza. Ganhei um troféuzinho aqui. Não aparece para vocês, mas eu ganhei. Maravilha. Bom, a água está a 107 metros. Tem alguns desafios de matar essa maia pervata aqui com uma explosão de um cano aqui, mas... Eu preciso ver como é que eu vou fazer, por quê? Tem o fio da mãe ali, ó. Posso entrar aqui? Está lá na casa do shopping. Ah, eu não vou poder entrar aqui, beleza. Esse é o Sean Rose, terrorista que se tornou insurgente. Tem o bagulho de matar a mina também com o bagulho aqui, ó. Bom, vamos lá, vai. Mas eu tento fazer os desafios aqui. Vou tentar fazer os desafios só para liberar mais... Mais level aqui na parada. Ah, está aqui dentro. Ah, está aqui dentro. Como é que eu guardo mesmo? Prepare cigarros para a chuva. Ah, desculpa, desculpa, eu não sabia, amigo. Sabia, calma. Eu poderia ter lidado com a situação. O Pops era um cara difícil. Ok, eu ligo o rádio aqui para o cara vir aqui, certo? Ele pegar o uniforme dele. Não tem regra. E é esse, no setembro. Não se esqueça. Por favor, chegue com o servidor de câmbio. Esse setembro... Boa! Vou passar aqui por trás, porque vai que eu abro a porta e tem alguém olhando. Bom, eu preciso fazer o queima alucinógeno, né? Esra Berg. Mas o que eu posso fazer nessa... Eu não lembro que desafio que eu posso fazer. Alucinógeno. Deixa eu ver. Essa Berg. O que eu posso fazer com ele? Não sei. Caraca, eu poderia fazer com essa Berg aqui, não. Bom, enfim. Não, mas qual que foi o remédio? Ah, tá. Ele já colocou o... Provoque, toque no chão. Eita, me reconhecem aqui. Vou fazer uma parada aqui, certo? Tá. 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 O que é isso? Tá, deu confuso, e agora? O que vai acontecer não? Eu não lembro. Tá, galera, eu não sei o que vai acontecer. Eu vou dar até um save aqui, porque eu não sei o que vai acontecer. Tá, ele vai lá fumar e vai dar o ruim, né, pra ele. Por que você desligar a válvula? Essa válvula vai pra onde? Vai pra lá? Eu não sei exatamente o que vai acontecer, mas tudo bem. Por que eu não sei que eu posso matar a mina com esse bagulho aqui, com esse lúcio, não posso? Parece que ele tá vindo aqui, o chão. E aí, moleque, tá vindo aqui também. Calma. Eu vou comer cabreira. E aí, moleque, tá vindo aqui. O que aconteceu? O cara tá aqui embaixo. Não entendi. Vai subir aqui, beleza. Ele vai dar ruim quando ele fuma baseada, isso? Ele vai dar ruim quando ele fuma baseada, isso? Ele vai dar ruim. Vamos agora. Ele vai fazer. Ele vai vir. Ele vai bater a pular. E agora? Ah, tá, eu já sei. De matar ele afogado lá na latrina, ele vai atrás da casinha. Acho que ele vai fumar e vai ficar enjoado. Ih, mas eu preciso fazer um negócio aqui, peraí. Se ele não for aqui atrás, ferrou. Ah, aqui, ó. Fudeu, fudeu, fudeu. Corre! Ufa, deu tempo. Beleza, é isso mesmo, galera. Tem o desafio de matar a folgada na latrina ali, ó. Aqui, ó, tá vendo? Era isso. É isso. Não, 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 é certo. É isso não é certo. É isso não é certo. Não, não, não. Não, 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 não. O que é isso? Eu não sei o que está acontecendo. O que está acontecendo? Isso é... Isso é... Isso é ruim. que eu estou... acho que estou colado... oh meu Deus oh meu Deus oi, eles estão todos ah, corte eles corte eles não está limpa não está limpa eu preciso tirar ele ia, corte eles oi, oi 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 Boa. Sean Rose confirm down. Nicely done, Fortressão. Então, galera, como foi curtinho aqui, acho que vou fazer mais um desafio. Vamos tentar fazer o desafiozinho ali do matar a mina ou uma das minas aqui. Isso é Ezra Berg, antigo interrogador Mossad. Os seus serviços estão em demanda no momento. Tem um bagulho que falou que dá para matar ele com esse bagulhinho aqui, não dá? Será que vai matar ele com um carrinho aqui? Um cortador de grão, mas como? Tá, deve ser algum desafio dele, alguma história da missão dele, né, beleza. Vamos dar uma olhada ali na mina. Ela já saiu de onde podia explodir. Só se acrase seus dedos e a dança não afirma de novo. Isso é Penelope Graves, analista anti-terrorista. É estranho ver ela como parte dessa cor. Deixa eu dar uma salvada aqui. Só para eu atirar e poder, se der alguma zica, poder voltar. Não! Foi... Foi muito exigente. Foi muito bom. Foi muito bom. Mas... Não sei o que eu já tive. Eu acho que você não pode estar só em casa. Hum... Hum... E aí, arrasou... Você tem que derrubar a arma. E aí, chute! E aí... Fizemos um, vou carregar de novo E aí tenta fazer do Maia Pervate Nem vi que tinha feito um save game ali já pertinho Nem é precisado fazer essa parada Estou fazendo como você está me encontrando Conseguimos fazer um já Estou reconhecido Isso é Maia Pervate Trelankan assassin, virada pirata, virada insurgente Eu acho que tem que chamar a atenção desse cara para ele não ir a fumar, certo? Não está no mood para isso agora Não está no mood para isso agora Não está no mood para isso agora Não tem nenhuma E a armo dele ainda sumiu Eu estou de técnico pra dar milícia no tom Não, não sei o mesmo. Beleza. Eu vou iniciar um vazamento aqui, galera. A hora que ela vier pra cá, eu dou um save game só pra gente poder ficar tranquilo que eu vou ter que atirar ali na paradinha, né? Tá bom, que esse mundo vai atirar nela aqui também, né? Deixa eu esperar ela sair daqui, eu vou tentar fazer os dois desafios. Um de atirar e derrubar esse bagulho nela. Depois eu recarrego. Eu vou ter que acertar bem na mosca ali, né? Beleza. Espera só ela sair, a gente já faz. Ela vai tomar um gueli-gueli ali, ó. Aí ela vai sair, se não me engano. Agora o que eu vi, ó. Deixei minha câmera muito distante, né, mano? Caraca. Ah, meu pai, ela ainda vai ficar aí naquela parada. Puta merda. Vamos, minha amiga? Não, deu um salvante aqui. Beleza, galera. Deixa eu... Ah, já passou. Droga. Foi, né? Terra queimada, show. Maya Parvati está abaixo. Boa trabalho. Deixa eu ver o negócio. Como é que eu vou atirar naquela parada ali? Tá, tem que ser aqui. Do lado do galão de... De... De bagulho. Beleza, eu vou fazer só a última aqui, galera. Só pra poder... Eu falei pra vocês, upar... O meu... O meu... O meu level aqui, em colorado. Pra ganhar, desbloquear... Não sei que desbloqueia, bem na verdade. Essa é a ferramenta e alguma arma. Qualquer aí. Então, deixa eu ver o negócio aqui. E... Foi! O que é que tem que ter desbloqueado, não é? O que é que tem que ter desbloqueado? Era uma coisa? Ou era em cima de outro cara? Do... Do maluco e eu não sei. Ah, disfarçado de espantar. Eu não li. Tá, então deixa eu recarreguei de novo, galera. Só pra eu tentar derrubar o carro em cima dela. Eu não lembro como é que faz, não, mas... Acho que é esse aqui mesmo, né? Beleza. Porque eu realmente não lembro. Mas eu acho. É. Deixa eu deixar uma moedinha aqui. Pra que ela vença e deixar uma moedinha aqui. Não? Não? Não, não. Eu não sei se você não vai. Ai, droga Eu não acredito, véi Tá, tem que chamar a atenção dela Antes dela ir pra lá Bosta Beleza É o jeito, né, galera Tava tentando fazer desafio aqui pra O level Mais parte Amigo Bosta, não é possível, cara Parece que você vai estar aqui toda noite Saco Filha de uma égua O cara tá me olhando ali Isso que tá foda Tá me ferrando ali O cara tá me olhando, esse viado Olha lá O cara fica me olhando lá Filha da puta Vou jogar aqui, ó Vou jogar aqui, ó O que tá acontecendo? O que acontece? O que acontece? Beleza! Show, galera! Tá aí! Então, o que a gente fez nesse vídeo aqui? Vamos ver! Então, a gente fez... Segure meu cabelo. Show. Terra queimada. Ok. Fazendo a limpa. Ok. Esmaigada. Ok. Check. E... Esse daqui. Guerra química. Ok. Então, é isso, gente. Espero que você tenha curtido. Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdo, beleza? Então, vou ficando por aqui, gente. Valeu. Um beijo. Eu fui. Tchau.